O termociclador usa a temperatura para automatizar o processo de amplificação de uma sequência específica de DNA a partir de uma pequena amostra. Para nós, leigos, é ele quem faz a identificação de causadores de doenças que possam estar em nosso organismo, como por exemplo o coronavírus. No Laboratório Central de Saúde Pública, eles serão usados principalmente para as análises dos testes de RT-PCR para a Covid-19. Desde o início da pandemia, essas análises eram feitas com aparelhos cedidos pela UFC. Essa aquisição possibilita que o Ceará realize o número maior de exames e dê mais agilidade aos resultados. De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará, o aumento dessa capacidade auxilia nas tomadas de decisão tanto na parte assistencial como na vigilância. Especialistas acreditam que a testagem em massa é uma das maneiras mais eficazes para o controle da pandemia, já que assim pode-se identificar os infectados, isolá-los e evitar a transmissão. Hoje o NACEM realiza mil amostras de RT-PCR dia e com a aquisição desses dois equipamentos passaremos a analisar mais de 3 mil amostras de RT-PCR dia. Então, isso realmente é um avanço muito importante para o diagnóstico do Covid-19 frente a essa pandemia. Desde março de 2020 a março de 2021, o NACEM já analisou mais de 410 mil amostras. Então, o NACEM já analisou mais de 10 mil amostras.